A Música Sou a Jón, tenho 35 anos Vim de África do Sol Fugido de lá, aqui para Portugal Conheci as gays há uns anos atrás, quando estivemos no mesmo acelo, por isso são outras histórias. Não era para contar. Eu sou o Hugo, tenho 31 anos e sou aqui natural do Porto. Como dá para reparar, temos os dois mota, não é? Estávamos muito a andar de mota e andámos para aqui a fazer umas maluquices. Surgiu um desafio aí, surgido pelo Mike, do For All The Land. E o Zé da BMAX Vlog. Podem ver aqui no link, por cima da cabeça desse gays. É só um link, não são dois. Para responder aí 5 perguntas. O Zé colocou aí o desafio, foi ao Russo. O linkzinho do canal do Russo, se quiserem subscrever, se quiserem não, subscrevam. Olha, subscrevam mesmo. E também subscrevam aí ao link aqui do For All The Land. E já agora, aqui ao WMAX. Temos aprendido muito convosco e... subscrevam ao canal deles, está bem? Está bem. Ok, então somos nós agora. Portanto, daí as perguntas. Número 1. O cu do Vadis. O cu com pelo, para mim, não dá. E os dois dá a ver a Mara, o Porzinhos do Sol e tal. Essa é a vossa cena. Respetámos e está-se tranquilo, mas... O nosso cu do Vadis não... Não. Deixam estar quentinho. É. Pergunta número 2. Número 2. O que te motiva? É isto. Não é... O meu. É o meu. É o meu. É o convívio. É o conhecer. É viajar. Andar de moto. De mota... Não é só de mota, não é? E o prazer de dar a conhecer aqueles locais que a gente... Sim. Por onde a gente passa, para dar a conhecer a malta. O pessoal também estar a subscrever também dá uma motivação, não vamos com tretas também. E o vosso todo tem vlogs. É um bocado isso, não é? Porque se ninguém sim subscrever, significa também... Para isso então a gente faz o que continua. Continua a fazer o que estava a fazer até hoje, mas não precisávamos estar a postar vídeos, essas coisas. Um bocadinho como o vosso tinha dito, um gajo no trabalho... A cabeça, e andar de mota, e dar estes passeios, e conhecer estes locais... É para botar o stress para trás das costas. Há isto a responder. Se não... Se não estiveres adulto... Terceira pergunta. Farias isto vida? Há dúvidas. Claro, afonem-se. O que me teve a fazer isto são só coisas boas. Por isso, se pudermos juntar a isto, o facto de viver disto... Ou seja, não ter que ir trabalhar para ganhar dinheiro para a gasolina, para comprar máquinas, para entrar nos restaurantes, ou nos bares, para comer, beber, dormir... Isto dá um bocado de trabalho. Mas é por gozo. Fazemos isto é por aqui por gozo. Portanto, se conseguísse fazer vídeo disto... Ouro sobre azul, não é? Ouro sobre azul. Agora chegamos à quarta pergunta. A 200 ou a 20? Também não tenho dúvidas neste caso. A 20. A 200 já passou de prazo. Agora a 20, não sei nem. Jovem, bonita... É... É uma pergunta matéria, é essa. Pronto, para ti é 20. Para mim é não. Para mim não pode ser 20. Eu estou muito bem como estou. Por isso 20 e não pode ser. Quase uma 25 até... Ah! Viver a vida a 20 ou viver a vida a 200 é isso? Pois. Ah, ok. Estava a perceber era da... Tudo muito slow motion. Isto é para ser gozado, é para aproveitar. Ah pá, andar de moto da mesma forma. Ah pá, não estou andando muito depressa. E anda mais um bocadinho do que isso. Sim. Mas, quer ver. Depois ainda precisa empurrar a p*** da moto. É quer ver. Para empurrar a gente tem sempre um gamelo ou outro à mão. A 100. Porque há umas coisas que uma pessoa tem que ir com velocidade razoável para conseguir gozar as coisas. Porque se for uma demasiado rápida não se nem se apercebe e nem aprecia as coisas como deve ser. Agora consigo recuperar daquilo que eu estava... Adendo de nada agora, mas pronto. Sim, eu já me queimei. Portanto. Por quem apagarias o canal? Quinta pergunta. Não apagávamos. Não. É óbvio que podiam surgir situações de força maior que nos obrigasse a ter que deixar de fazer esta brincadeira. Se não... Está aqui é para continuar. Azar o vosso. Vão ouviram? Vão ter que levar com a gente. É mesmo isso? Não é nada. Por quem apagarias? Ai, pela minha mulher. Ah. Ai. Marni! É-te embora. Olha. O Mike queria era disto. Ias balado. Isto é que tu querias, Mike. Oh. Isto é que tu querias. Ok. Não. Oh, Mike. Estava a dizer que nós víamos aí um balão. Estamos em dúvida. Um balão. Encontrámos um balão perfeito. Mesmo para ti. Acima de 12. Upa, upa. Exatamente. Ah, pois é. E tu até gostas do amarelo. E olha. Balãozinho para o meio. Está aqui o teu balãozinho. Para não dizer que não pagamos nossas dívidas. Está pago. Está pago. Anda. Imba. É no beijão. Oh, malandro. Não. Aí fizemos então o desafio do Overland. Pá, agradecemos. Olha, mesmo, por acaso, não estávamos a contar. Não estávamos mesmo a contar. Bates forte cá dentro. Olha. Sim. Obrigado bastante. Realmente não estávamos a contar com isso. E gostávamos bastante do desafio. Andámos aqui há tão pouquíssimo tempo. Já nos reconhecem de maneira que já vale a pena. Já devemos ter feito. Apesar da gente não ter muitos subscritores. Aliás, desta vez a gente nem quer que ninguém te subscreva. Olha, não se subscreve-se, pá. Nem pensam de tocar na meia do botão, pá. Larga-se de lado. Vem o vídeo e acabou. Vocês vão subscrever. Com isto, há o pormenor. Agora nós temos de nomear alguém. Ah, pois é. Ah, pois é. Passavas aqui o safado essa não? Ah, pois é. Já foste. Nós somos dois, portanto vamos nomear dois. Dois bloggers. Vou nomear o Mic 76. Também um vídeo muito afixo, um casal muito curtido. Tem morrido bastante com os vossos vídeos. Muita fixe. Boa qualidade também. Pá, subscrevam-me ao canal aí do Mic 76. Está bem? E está aí o desafio lançado. E eu vou nomear o KTM Laranjinha. Tenho visto também alguns vídeos dele. Tem-me agradado bastante. Pá, continua. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto